E aí companheiros da força, sendo o Jedi e o Sith, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de uma teoria que eu tenho aqui para falar para vocês sobre a terceira temporada. Exatamente, a terceira temporada de Mandalore. Está longe de lançar ainda, eu sei, mas eu já vou falar para vocês o que pode acontecer, né? E vou falhar detalhe por detalhe nesse vídeo, beleza? Então vamos conversar por aqui. A terceira temporada, eu acredito que ela vai ser focada basicamente na retomada de Mandalore. Por quê? O Mothin Kendo já está preso ali pela Nova República, o Globo já está com Jedi e tais. Então vamos... E o Mandalore ainda está com o Império, né? O Império ainda está tomando de conta de lá. Então possa ser que o Mando, como ele tem o Dark Saber, ele basicamente vai ajudar o povo da Bo-Katan, o clã lá dela, para retomar Mandalore. Aquele trio, aquele trio lá dela, para retomar Mandalore. E o que é que podemos ter nesta terceira temporada de Mandalore? Bom, nesta terceira temporada de Mandalore, podemos ter a volta, basicamente, de velhos conhecidos de Rebels. E também de Konyos, porque aparecem Konyos também. Então podemos ter a volta de velhos conhecidos de Rebels. E quem são esses? O clã Ren, menos a Sabine Ren, porque ela vai estar com a Azulca procurando Ezra. Então podemos ter a volta do clã Ren. Eu acredito que o clã Ren não morreu lá no pulgo de Mandalore. Então eu acho que eles estão escondidos, exilados em algum canto. E esse trio da Bo-Katan sabe onde eles esconderam, certo? Então, basicamente, é isso. E também podemos ter a volta dos protetores de Mandalore, também de Rebels. Que é o grupo do Fen'Raw. E acredito que esteja escondido no mesmo planeta, no mesmo lugar que o clã Ren está escondido. Para quem não sabe, o clã Ren é aquele clã da Ursa Ren. Onde tem ela, o Tristão, é o clã Ren, certo? E agora com a posse do Dark Saber, finalmente que eles têm a posse do Dark Saber. O mando, o Bo-Katan e o resto do grupinho lá vai tentar recrutar esse grupo aí, que está escondido. E vai chamar, finalmente, para a retomada de Mandalore. Agora que eles têm a posse do Dark Saber, então eles vão tentar recuperar a Manda. Certo? Depois dessa, o que é que eu vou apostar um pouco mais pesado agora? Talvez apareça, nada mais nada menos, que Rondo ou Naka. Sabe aquele pirata lá que apareceu, lindulhoso, e depois apareceu em Rebels? Em Rebels ele não morreu, basicamente. Então, eu acredito que ele pode aparecer sim, mas é um pouco, tem muita chance de isso não acontecer. Mas, mas João, Gameplay, o que é que você está querendo dizer sobre o Rondo ou Naka? Cara, o Rondo ou Naka, ele é especialista em você passar ilegalmente. Especialista em você passar ilegalmente. E o Mandalore está com o Império. Então, o Rondo, ele vai tentar, de alguma forma, mascarar o sinal das Naves, para que elas passem, entrem no planeta, sem serem descobertas pelo Império. Então, de alguma forma, código imperial, sinal mascarado, alguma coisa do tipo, o Rondo pode ajudar nessa, para o grupo finalmente entrar em Medor e tentar derrotar o grupo. Agora, o que é que eu acho? O vilão não vai ser o Malfe Guido, obviamente, o Malfe Guido está lá preso com a Nova República. Mas, e não vai ser o Tron. O Tron foi citado no episódio lá da Azulka, mas ele não vai aparecer, na minha opinião. Vai ser um antagonista novo, mas que, para mim, ele tem uma patente superior à patente do Malfe Guido. Malfe Guido é o Malfe. Então, suponhamos que, não sabemos qual a patente, suponhamos que seja Almirante. Eu suponho que seja Almirante, mas não é o Tron. Eu não sei se Almirante é superior aos Malfes, mas é alguém do Império, um antagonista novo, alguém novo aí do Império, porque tem uma patente maior que a do Guido, porque, cara, se esse cara tem a patente maior do que o Malfe Guido, ele está lá mandando tudo em Medor, tá cuidando tudo de Medor. Não sei quem é, vai ser alguém novo. Alguém novo aí. Se vai ser do Legends, eu não sei. Quando eles fizeram lá com o Erius, eles tiraram o Tron lá de... Do Legends também, eu não sei como é que vai ser. Sei, sei, então. E, vai ser, eles vão finalmente lutar para a volta de teu Tron de Medor. E os Mandadores vão finalmente retomar Medor. Então, caras, é basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado do que pode rolar. Foi um vídeo um pouquinho curtinho, assim, né? Mas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Se você curtiu, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima, galera. Fui!